E aí galera, agora então vocês vão conferir algumas imagens aí das gravações de violões do novo CD do Suprema, as baladas e as músicas acústicas aí do novo disco, espero que vocês gostem, tá bom, aumenta um pouquinho, isso, abaixa o metrônomo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL